E aí Olá meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago do Desvio de hoje. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto bem polêmico, tá? Direto aí nos últimos vídeos, nas últimas lives, principalmente depois que o canal começou a crescer, começou a parecer uma rapaziadinha aí sempre com os mesmos assuntos, né? O Moulin tá falindo, o Moulin tá quebrando, o Moulin tá não sei o que, o Moulin foi de base há muito tempo, o Moulin tá bom do Moulin era em 2005. E aí eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa galera nostálgica, né? Essa galera que pra eles o Moulin já morreu há muito tempo e hoje quem joga o Moulin é um outro público. É uma galera que gosta desse novo Moulin, a galera tem se divertido muito. Quero trocar uma ideia sobre isso aí, mostrar os lucros do Moulin, né? Por exemplo, na última roleta, um só player do Moulin, o que ficou em top 1, gastou 125 mil reais na roleta. Isso que o jogo tá falindo, né? Lembrando que todo jogo pra se manter vivo, ele tem que ser lucrativo, tá? E o Moulin, ele tá lucrando, ele tá lucrando horrores. Mas a franquia Moulin representa somente 71% dos ganhos da WebZen e não sou eu que tô dizendo isso, é o portal company.webzen.com. Onde por ser uma empresa, uma companhia de capital aberto com acionistas e etc, eles devem isso pros acionistas, se você quiser comprar ações da WebZen você consegue. E eles tem tudo isso com transparência, no portal das transparências dele, tá? E etc aí. Cara, nas últimas 3 seasons a WebZen trouxe personagens novos, né? 3 personagens novos. Nas últimas 3 seasons ela trouxe rework aí de pelo menos 7 personagens diferentes. Ela trouxe aí pelo menos nas últimas 3 seasons 6 mapas novos, aumento de level, novo set, novos itens, sistema de artefato, que é um sistema novo. Novas montarias, né? 2, 3 montarias novas. A WebZen trouxe aí também pra gente nova árvore de habilidade, nova quest de classe do 1200, nova árvore de habilidade do nível 1200. A galera reclamava que o indie game do jogo não era lucrativo entre você, lucrativo assim, você montava um personagem de game, gastava muito dinheiro e você não fazia nada. Na season 19 vem aí o sistema dos Crystals, você farmar os Crystals, você fazer aí o farm da pena de ideal pra fazer Wings Level 5. Sim, finalmente chegou a nova Wings Level 5, chegou o sistema de Wing Core, chegou o novo sistema de combat power, rework pro BM, Slayer, MG, RF, Grow Lancer, Agility Alpha, tudo isso nos últimos 3 anos, tá? E, cara, a gente teve tanto conteúdo que a gente pode ficar falando desse conteúdo que chegou do nada pra gente nos últimos 3 anos, que não chegava nas antigas. E é uma galera chata, nostálgica, que gostava de ver aquele Mu feião da season 1, season 2 e mais, que lá que era Mu. Não, cara, é que é nostalgia, mano. Pesquisa o que é nostalgia no dicionário, que você vai ver. É um sentimento que não saiu de você ainda, você gostava daquilo lá e você acha que aquilo era bom, sabe? Esse não tá errado, mano. Mas a gente quer esse Mu, a gente quer esse aqui... Se o jogo não tivesse constantes evoluções, constantes patches, constantes updates... Cara, o jogo não estaria vivo até hoje, mano. E ele só tá vivo porque ele tem isso. E não é você, chatão, que falar que o Mu era bom era o Mu da Season 4. Aí daqui a pouco vem outro Mu bom era o da Season 6, outro Mu bom era o do Season 1. Não, cara, pra mim o Mu bom é o melhor Mu da Season mais alta que tem. Season 19 é a última Season? Esse é o melhor Mu. Season 20 é a última Season? Esse é o melhor Mu, cara. Se não uma empresa que lucrou 637 milhões de reais no último ano só com o Mu... Novamente, uma empresa que lucrou 637 milhões no ano só com o Mu... Não estaria com o jogo aberto, cara. Porque o jogo já foi de base, o jogo faliu em 2010. Comentaram, pô, esse jogo ainda tá vivo, né? Vamos tá trocando uma ideia aí, tá bom? Eu tô trocando uma ideia sobre isso aí nesse vídeo aí. Lembrando, se você quiser jogar algo que não seja tão caro quanto o Global Mu Online, Real Mu é sua opção, velho. Real Mu é melhor Season alta da atualidade. Melhor que o Global, cara. Global é caro e é pra poucos, né? Infelizmente... Infelizmente, esse é o problema. Se você acessar o site do Compony, do webzine.co.kr, que é o portal coreano, Você vai ver que a franquia Mu vai aparecer em diversos lugares e a webzine não tem só Mu, tá? Você vê que aparece aqui como o Mu Orig 3, como o Mu Archangel 2. A franquia do Mu lá, ele também vai aparecer como o Ignatian, que tá atrás do meu mouse aqui. O Mu Archangel 1, que vai aparecer como o Mu Orig 2. Você vai encontrar ela como o Mu Global, vai encontrar o Mu Blue, o Mu Red. Você vai ter também Mu que não aparecem aqui, tá? Aqui, por exemplo, é o Mu China, o Mu Japão, o Mu Tailândia. Você também tem o Mu do Leste Asiático, você tem o Mu Global, você tem o Mu Coreia. Você tem hoje um monte de Mu que são os Mus oficiais da webzine, tá? Ah, por que que eu nunca soube do Mu Coreia? Você também não consegue acessar o Mu de outro lugar. Por que que eu não soube do Mu China? Porque a gente não tem acesso a China, mano. A gente não tem acesso a China, tá? Tudo isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, você consegue encontrar de fácil acesso no portal da webzine, tá? No company.webzen, que aqui tem a parte de business dele, onde eles divulgam, né, todos os ganhos. Aqui é o valor que tá valendo a moeda deles, etc. Eles divulgam tudo, porque é uma empresa de capital aberto. E aqui estão os resultados, por exemplo, da webzine. Esses resultados você consegue encontrar nele, por exemplo, do ano de 2022. Do ano de 2023 eles ainda não postaram. Por exemplo, Mu Online, a franquia de nome Mu, né, ela trouxe somente 171 bilhões da moeda dele, né? Da moeda sul-coreana, tá? E esse valor, ele representa aí, quando você converte ele pelo próprio Banco Central do Brasil. Ele representa somente 637 milhões de reais, tá? É o tanto que a franquia Moonline trouxe pra webzine aí. Isso que o Moonline tá falindo, a franquia Moonline tá falindo, tá? Isso que a franquia Moonline foi pra merda. E quando a gente repara em algumas coisas aqui, por exemplo, quando a gente olhar algo sobre a questão da webzine aqui. Pô, domestic sales, o que que significa? Significa as vendas dentro da Coreia do Sul, né? As vendas domésticas, uma empresa sul-coreana. Quando você olha as vendas fora, e aqui você pode incluir o Mu Global e todas as outras franquias. Cara, as vendas fora são gigantescas pra webzine. Cara, a webzine lucra muito com o Moonline. E se você reparar que os outros jogos que a webzine aposta tanto, como o R2, o Metin 2 e o Shot Online, eles não são tão lucrativos quanto o Moonline. O Moonline, quando a gente fala, entra a Mu Origin 2, a Mu Origin 3, entra a Mu Global, entra a Mu Japão, entra a Mu China, entra a Mu Filipinas. Como eu falei pra vocês, somente uma pessoa dentro do Global caixou 125 mil reais num evento, cara, num evento. Nesse último evento aqui, nesse último mês, só eu gastei aí na casa de uns 5, 6 mil reais. Eu conheço gente aqui na Guild que gastou mais, né? Agora esse mês de Fevereiro, agora vem a roleta e provavelmente vai ter gente gastando 100 mil de novo na roleta. E tem Zequinha123 falando, ah, o Mu tá falindo e tal. Quando você acessa hoje o Moonline, lá na tela de login do jogo, né? Deixa eu ver se consigo acessar pra vocês, se vocês estão dando uma olhada. Quando você acessa o Moonline, lá na tela de login do jogo, né? Você vê que os servidores estão notados. Você que fala aí que o Mu faliu em 2010, em 2010 tinha 3 servidores e não dava um décimo do público que dá hoje, cara. Ah, mas muitos deles são pessoas repetidas, pessoas com as mesmas contas. Não são, cara. A gente já fez muita votação, muita enquete aqui no canal. E a galera que loga mais do que 5 contas não é a maioria desse jogo. O servidor Hellheim, hoje tem 14 servidores. Quando você jogava, só ia até o 10, cara. Ter 14 servidores faz 3 anos que veio esse update, tá? Ia até o 10 quando você jogava e não tava lotado. Olha como é que tá. O Half High também vai até o 14. Olha como é que ele tá. O Midgard também vai até o 14. Olha como é que ele tá, mano. E isso aqui, esse update, o Midgard, saiu até o 10, há 3 anos atrás. Olha, a Abzim teve que colocar esse aumento de servidor porque não tinha essa quantidade absurda de players. Olha o tanto de servidores que existem hoje, mano. Olha isso aqui. Olha o tanto de servidores que tiveram que colocar porque não comporta a quantidade de players que tem no jogo. Durante o último Speed Server, tinha mais de 19 mil IPs únicos jogando isso aqui. Cara, isso é muita coisa. Tipo, não é a ideia do que o Zequinha123 tá falando e que o Mu tá falindo só porque ele não joga global. Porque o global ficou caro. Cara, o global ficou caro pra gente. Mas tem muita gente, né? O global ficou caro pra mim. Mas tem muita gente que o global não ficou caro. Tem muita gente que consegue investir dinheiro nesse jogo. Tem muita gente que cada vez que aumenta o jogo, o cara fala, tá bom, aumentou, vou continuar jogando. Não muda nada isso pra mim. Mas muda pra mim, né? Não muda pra você. Mas pra muita gente, não. Então esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês. Cara, a franquia online é muito forte pra Abzim, cara. Ela representa somente 71% da empresa, velho. 71% da empresa, tá ligado? Ah, mas aqui tá entrando mobile, aqui tá entrando outra coisa. A gente já fez uns cálculos nas últimas lives pra tentar trocar uma ideia sobre o quanto que a Abzim ganha. Cara, a gente chegou numa estimativa aí de casa de 5 a 6 milhões, de 5 a 10 milhões por mês. E mês ruim, cara. E mês ruim de reais, tá? Cara, um jogo que tá tirando isso aí por mês e mês ruim, cara. É muito dinheiro, talvez 5 milhões pra você. Porque você acha, caraca, mano. Isso não é nada. Cara, isso é muito dinheiro. Só com o Moonline. Só com o global Moonline, sabe? E isso que a gente não tá nem falando sobre eventos de rolê. Tem mês bom? Esse valor deve passar dos 20 milhões de reais, tá ligado? É muito dinheiro, rapaziadinha. Então, tipo, a rapaziada... Ah, o Mu tá falindo. Tá sim, cara. O Mu faliu, faliu. Faliu lá em 2010, né? O Mu bom era o Season 2. Com certeza, mano. Com certeza. Era tão bom o Mu na Season 2. Que aí Season 2 era em 2005. Que a webzinha alugou o Mu pra K2 Network em 2006. E ela ficou 3 anos com ele até 2009. Era tão bom que ela nem queria, cara. O Bobão era do Season 2. Era sim, cara. A webzinha lá em 2006 passou os direitos autorais do jogo como publisher pra K2 Network. Que ela ficou em 2006. Ela ficou 3 anos com o jogo, cara. Lá no finalzinho de 2006. Ela ficou 3 anos com o jogo. E se o jogo era o melhor fase dele, né? Ela é tão bom que nem ela queria, cara. Hoje o jogo é super lucrativo, mano. Super lucrativo. Vou dar um exemplo. Eu tenho hoje, pelo menos, uns 6 bonequinhos logados com pacotinho de Aoyuan. Cada pacotinho de Aoyuan foi na casa de 360 reais. Olha quanto que eu gastei. E se eu falar pra vocês a lista de gente que comprou pacote de XP nesses últimos dias pra poder upar no global, é muita gente. Mas a galerinha acha que tá falindo, que faliu. Tem gente que joga realmente o jogo. Que sabe o que tá acontecendo com o jogo. Dá risada disso. Percebe o quanto que... Tem muita gente que é crítica. Que realmente não sabe como é que o jogo tá. Como eu falei no começo do vídeo. O tanto de update que a webzinha trouxe nos últimos 3 anos pro jogo. Ela não trouxe nos últimos 10. Ela não trouxe nos últimos 10. Mano. O tanto de coisa nova que veio nesse jogo. Sistema de artefatos. Novos brincos. Sistema de brincos realmente funcionando. Novos mapas. Toda season vem mapa novo. Com conteúdo novo. A gente não fica preso. Tem muita MPG que tá nos mesmos mapas há muito tempo. Conteúdo distanciado chegou pra gente. Tem chegando aí na próxima season. Sistema de Crystals. Sistema de Wings Level 5. Sistema de cards. Sistema de habilidades novas. Que é as novas árvores de habilidade. Skills novas. Double skills personagens. Wings Level 5. Wing Core. Cada season tá vindo mais coisas. E mais coisas. E a gente... A nossa briga tá sendo pra tentar assimilar o que chega de novo no jogo. Mas... A gente ao mesmo tempo tem que escolher... É... Escolher... Escutar... O Zequinha 1, 2, 3. Falando que o jogo faliu. E fica aí... A minha pergunta pra vocês. Essa que é a minha opinião. Sobre... Cara, o jogo não faliu. Esse é um jogo que não vai falir tão cedo. Tá desde 2003 aqui no ocidente online. Desde 2001. Se a gente contar a Coreia do Sul. E o jogo não vai falir, cara. A gente tem hoje o Mu Global. A gente tem o Mu Coreia. O Mu China. O outro Mu Sia. Que eu não sei o nome. O Mu Shila. Mu Shila não. O Mu Japão. O Mu Taiwan. A gente tem todos os Mu. Pra você ter uma ideia. O Mu Japão tá. Season 17.2. Season 17.2. Eles nem atualizaram pra 18 ainda. Por que a gente não consegue ver o Mu Japão? Por que a gente não mostra o Mu Japão aqui? Se vocês olharem no próprio documento do Webzen. A Webzen tem um monte de empresa. Tá vendo? A Webzen não é só uma empresa. A Webzen tem tudo isso aqui de empresa. Tem o Mu Japão. Ela tem o Taiwan. Ela tem tudo isso aqui de empresas. Tudo. A gente... É isso aqui. O Global é isso aqui. Mu Webzen West. Que é o Mu Webzen América. Se juntou com o West. A gente tá aqui. O Mu West. Nós somos só isso daqui. A Webzen tem tudo isso daqui. E todos esses daqui. A gente não consegue ver. A Webzen não tem um site. A gente consegue ver. A gente não tem IP liberado. Pra acessar conteúdos do Japão. Então a gente não vê o Mu Japão. A gente não tem acesso. A gente consegue entrar no Mu Coreia ali. Pra dar uma olhadinha nele. Os demais a gente não vê. Tá? Então... Ah cara. Não tá falindo velho. Não tá quebrando. É você que é meio doidão. Você que não acessa o site da Webzen lá. Pra ver o quanto que eles estão logrando com esse dinheiro aí. Mano. Só olhar. Isso aqui tá de fácil acesso. Tá bom? Como é o Mbzen disse? Muito obrigado. Valeu. Fui. Você jogador de Moon Online. Já conhece o mundo GMO? É o nosso site. Que tem desde guias de iniciantes. Falando se vale a pena jogar GMO. A tier list dos personagens. Quais spots você deve upar. Qual servidor você deve jogar. Cara. Nesse site você também vai encontrar. Guias pra Speed Server. Guias com build. Pra todos os personagens do jogo. Uma coletânea gigantesca de builds. E o melhor de tudo. Uma calculadora de experiência. Pra facilitar o seu leveling. É. Quanto tempo vai demorar. Link na descrição.